Amanhã começa a série de debates do portal ND+, com os candidatos às prefeituras das principais cidades catarinenses. O primeiro vai ser com os candidatos aqui da capital. A reportagem é do Arles Amaro. Vamos ver. Este é o momento decisivo para as cidades brasileiras. Em Santa Catarina, os mais de 5 milhões e meio de eleitores estão em busca das melhores propostas. Para ajudar o eleitor na melhor escolha, o Grupo ND promove, a partir desta quinta-feira, os debates entre os candidatos às prefeituras das principais cidades catarinenses. Começando por Florianópolis, com mediação da jornalista Márcia Dutra. O formato foi pensado com foco nas propostas. Se o candidato fugir do tema, vai ter intervenção. Uma intervenção ativa no sentido de que as propostas sejam de fato apresentadas, para que o eleitor possa escolher. Esse é o nosso desafio, informar para que o eleitor possa fazer a melhor escolha para Florianópolis. Se o candidato sai do assunto, começa a falar sobre outro assunto, foi sorteado saúde, mas ele começou a falar, se apresentar, entrar em outro assunto, a media adorativa pode intervir e falar, candidato, o senhor está saindo do tema. A transmissão vai ser pelo portal ND+, e pela plataforma ND Play, acessível de qualquer lugar e de graça. O debate está marcado para começar às 9 horas da noite, mas meia hora antes, a partir das 8h30, já começa um aquecimento. Nesta sala, os jornalistas Paulo César e o Piara Bosque vão analisar os principais pontos da corrida eleitoral aqui na capital. Meia hora é o tempo suficiente para a gente poder trazer um pouco das propostas semelhantes, as necessidades e também os projetos que eles trazem dentro dos planos de governo. Além disso, trazer um pouco da configuração política da região, a importância do voto, a importância de participar do processo eleitoral, porque é só assim que a gente consegue, de fato, alcançar os objetivos e entender as verdadeiras demandas de cada um, de cada cidadão, de cada bairro, de cada localidade. O calendário começa por Florianópolis nesta quinta. Na sexta, será a vez de ouvir os candidatos na cidade mais populosa de Santa Catarina, Joinville. Na terça-feira da semana que vem, dia 3, é a vez de Criciúma. Na quarta, dia 4, o debate acontece em Blumenau e no dia 5, quinta-feira, em Itajaí. Nós vamos trazer dois candidatos para a frente das câmeras, onde eles estarão de frente a frente os dois. E naquele momento eles vão poder discutir e dialogar sobre um tema sorteado, lógico, né? A gente vai sortear um tema, um tema que é de respeito da cidade e ali poder trocar ideia, poder trazer para o telespectador, para o eleitor, o que eles estão trazendo dentro do projeto de governo deles para a melhoria da cidade. O formato vai ser o mesmo em todas as cidades. São três blocos com dois intervalos. No primeiro bloco, vão ser debates em duplas sorteadas, assim como os temas, previamente definidos pela agenda Os Desafios da Cidade. O segundo bloco segue a mesma dinâmica, excluindo os assuntos já discutidos no primeiro bloco. No terceiro bloco, serão temas livres e, ao final, cada candidato vai ter um minuto e meio para as considerações finais. Tudo isso dentro da cobertura multiplataforma do Grupo ND nas eleições municipais. Então o debate serve para que nós saibamos, nós eleitores, saibamos quais são as propostas, quais são as ideias e qual é a visão dos futuros dirigentes das principais cidades de Santa Catarina. Então é uma oportunidade para que esses temas venham à tona, para que os próprios candidatos entre si discutam e proponham.